Cavaleiro para um lado, dama para o outro Cavaleiro para um lado, dama para o outro Calma! Vocês vão pimentando Vem aqui! Vem aqui! Vai voltando devagarzinho para não ouvir a música Ele vai mandar voltar Vai voltar! É, voltar é então! Vem bem devagar! Eu já cansei! Vai ser bem devagar Que bonitinha É isso ai, joinha amigo! Que bonitinha Gostei! Vamos cortar! Vamos compartilhar! Vamos compartilhar! Vamos compartilhar! Engoliu a bagulha Vamos chato as imagens! Olha o balanço! É só uma! É só uma! É só uma! E para aqui! Troca de lado! Vai pal pera! Ou não? Onde está os cavaleiros? É. Só continua no lugar. Compra de novo! Quem está? Ah, rapazinha! Falcão! Não é de mão dada, não, é só o passeio. Agora sim. Mas a gente não pode sair do lugar, vai, vamos! Vamos passear! Volta da árvore aí, ó! Volta da árvore! Volta da árvore! Vai, cara! Passa! Volta da árvore! Volta da árvore! Vai, cara! Passa! Vai, cara! Passa! Vai, cara! Passa! Não tem coisa de novo! Não tem coisa de novo! Melotão, meu comando! Vão! Mentira! Vai, cara! Vai, comandante! Emanjada pra grande roda! Que delíte! Epa! Bora! Grande roda! Grande roda! É grande roda! Pera aí! Roda uma mulher, na verdade! Eu não quero mulher! Eu quero dar roda! Eu quero dar roda! Ai! Ai, mas não é pra fazer roda! Vai, é pra rodar, ó! Eles vão rodar! Roda, roda, roda! Devagarinho, devagarinho! Tá de ponto que é! Duas rodas! Duas rodas! Mulheres, não é isso! Agora sim! Agora sim! Ó quem rouba! Deixa eu liberar o Júlias! Todo mundo com muito cuidado! Tem uma oposição, o Marley! O Marley veio da oposição! Tem uma oposição tem uma oposição... Tem uma oposição que não foi! Tem uma oposição! Qual que é a direita? Eita? Não, não! Não, não! Vão, não! Tem uma oposição! Tô, cantando! Tô, cantando! Que merceb! Cadê o alcoo? Eu quero servir! Quantas barras aí? Depois dessa vai dar pra tomar um pouquinho, cara. E aí? O que? Continua? Tira as suas damas! Cavalheiro, tira as suas damas! Cavalheiro, tira as suas damas! Viu? É assim? Achou! 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 Achado, não! Achou, mano! Ah, é assim! É aquela... A gente tá dentro! Não, é a gente que furou! Então, você não fazia assim! Tá bom! Curou? É assim? É a piada de trabalho! É a piada de trabalho! Assim, assim, assim! Aí, assim! A esquerda! Mas o Rodriguinha Cuca tá errado, ó! Olha o pulo de prazo! Olha o pulo de prazo! Olha o pulo de prazo! Aí tem uma música da vida! Alguia do Paz! Pontêutetorol! Voltou! Voltou! Bolíошou ouve! Tchip, tchip, tchip! Tchip, tchip! Vai tirar o pulo! C tarkouco! Depois do duro de toda a empresa A Esmael vai ficar barro com marco! cry a col! Vai pra lá, vai pra trás. Aí vai a Mieco, Márcio, Thelma. Pô, vai, vai. É caracol, é um atrás do outro. Vai indo pro meio. Vai indo pro meio. Caracol! Tá parecendo um focuri. Vai, vai, vai. Aí. Agora cê volta. Agora cê volta. Agora cê joga no chão. Agora cê joga no chão. Agora cê joga no chão. Vigindo ataque epilético. Tô muito louco. Nossa, eu tô pontuando. Olha aí, você tá rolando. E assim, rolando. E assim, rolando. Meu Deus. Eu fico assim ainda? Não, não. Tô esperando. Tô esperando. Falando, falando. Nossa, tinha uns 50 casal nessa cadeira. Nossa, fio é, eu tenho que... Pega o caminho da nossa. 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 Sumiu todo mundo, tá tudo preso aqui. Ae, apareceram! Ela falou? Mentira! A gente perdeu! É mentira! Olha a chuva, cai, vai nela! Tem que crescer no ar, não é? E agora? É... Continua com a cena! Mais um! Fique aqui! Vai! 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 Pra surar! É muito difícil! Travessi Travessi é o da ponta e pega o daqui Assim, não é? É É, você pega aqui, assim, não é? É Assim, ó Preparar esse pé Assim Não é? A gente sabe tudo Agora é o próximo Todo mundo tomando chopp Só quando acabar Gastei tudo o álcool Acho que era todo mundo, né? Vamos voltar então Olha isso aqui, minha gente Olha, pelo amor de Deus Salva esse corpo Pico Pico Agora, diminuindo só Aí é descendo o problema Pra quem? Pra quem é que é? Pra quem é que é? Conseguindo? É, mano, nunca Procurando, viu? Pra quem é que é que é que é? É, mano O galope começou? Vai, mulher, pra lá. Vamos, gente. Vamos pra cá. Vai, vai pra lá. Vai. 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 Calope, começou? É, ó. Só faz isso aí. É o quê? Sim. Calope. Vai. Vai, vai, vai. Eu volto aqui, onde eu vou? Calope, calope, calope. Eu tô morrendo aqui. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, esse foi legal. Eu também. Isso foi legal. Vai, vai. Parou, parou. Vamos voltar, cerveja. Passeio. 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 Vem, pô. Passeio. É melhor passar por aqui só, né? É o que tá falando. É o que tá falando. É, é. Ah, tá. Pô, não tá batendo normal, não. Esse cara tá cantando, ele toma remédio pra cabeça, né, filho? Perdem, não. Cido Olha o túnel! Não. Faz o primeiro túnel. Olha aí. Você é pra lá, amor? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Agora não tolheu. Aí, agora sim. Aí. Não tolou nada. Aí, parou, parou aqui. Esqueci isso. Olha a história aqui. Vai, vai. Vai, acabou. Vai, acabou. Vai, acabou. Da vai, acabou. É. Não, então, suscrito. Tá certo, certo? Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 E agora? Onde para?